Esse ano foi aumentado mais um mês para o cidadão vir se alistar, porque todos os anos era 30 de abril, mas esse ano nós ganhamos mais um mês, então vai ser até dia 31 de maio. Nós estamos alistando esse ano quem nasceu no ano de 1994, mas quem tiver atrasado também não tem problema, deve vir nos procurar aqui na junta militar, paga uma multinha mínima e alista normalmente e apresenta ainda este ano. A documentação? Certidão de nascimento, original, uma foto 3x4, comprovante de residência, CPF e identidade. Se ele não alistar até dia 31 de maio, ele vai poder alistar o resto do ano, só que ele não vai à seleção deste ano. Geralmente a seleção de januária é em agosto. E o horário de atendimento? É aqui na Praça Dom Daniel, 91, de 8 a meio-dia, das 13 a 17.